A gente vai aquecer a luz do que é sonho Esmerdiçando o meu leão Devagarzinho o corretor Entre os mil adivinhos verei de amor Eu protejo meu nome, amor E o corretor me beijam, amor De corres contra a luz do que é amor Pra qualquer rua, beijam, amor E o que só é estudiante Dentro da cor, orelha fria Dizer segredos de linguidificador Você sonhava acordada Cheio de não sentir dor Vendi o choro e aguava o bom do amor Vendi o choro e aguava o bom do amor Vendendo o choro e aguava o bom do amor Vendendo o